Hey, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra tudo sobre fighting games. Dejo dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. E hoje você verá uma gameplay com muito sal e farofa de Street Fighter V, onde eu estive jogando nas rankeds e também um rage kit muito engraçado. Então, sem enrolação, vamos ao nosso vídeo? Nossa, eu perguntei tudo agora, hein, mano? Ah, mano. Como assim não pegou isso aí, mano? Mano, que magia chata, velho! Ah, mano. Meu Deus, velho. E não dá pra passar por ali, né, mano? Vai, Gi, sai daí, mano. Não, mas não é isso. Vai, Gi. Estou acostumado com esse boneco, mano. Que saco, velho. Pegou. Não é pra tu sair de magia, mano. Vai, mano. Sai do corner agora. Sai do corner, mano. Pronto, moço. Sai do corner. Só sai. Então, tenta, né? Tenta sair do corner agora, cara. É, mano. Ô, Rose. Ó, Rose. Hein, mano. Vai, Rose. Baixa esse cara aí, pelo amor de Deus. Pronto Rose, vai! Caramba, mano! Olha que mancada, mano! Ele quitou! Que sacanagem, mano! Que feio, mano! Isso vai pro canal! Que range kit, hein, mano! Isso aí vai pro canal, bebê! Nossa, mano! Que feio! Oh, mano! Eu sou apenas um Ultrasilva aprendendo a jogar, velho! Não precisa ter que fazer essas coisas! E esta foi mais uma gameplay de Street Fighter V. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!